Bom dia amigos ouvintes e internautas, hoje iremos falar sobre a importância da boa comunicação entre ex-casais, sobretudo quando existem filhos provenientes dessa união. É natural que ao casal separar-se, existam algumas arestas a serem corrigidas, a serem aparadas. Entretanto, não é nada saudável para as crianças que esses pais não tenham uma boa comunicação. Afinal de contas, a responsabilidade pela criação dos filhos compete a ambos os pais. Essa semana fomos procurados por um ouvinte bastante angustiada. Ela relatou ter duas filhas, estar separada e que recentemente foi bloqueada no WhatsApp do pai das filhas. Ela perguntou o que poderia fazer a esse respeito. E o que nós temos a responder a essa ouvinte é que, independentemente da falta de comunicação que exista hoje, a responsabilidade desse pai permanece. Se você tiver condição, eleja uma terceira pessoa que faça comunicação com o pai das suas filhas para fingir que ele seja sempre cientificado, principalmente a respeito das necessidades das menores. Não é correto que não haja procura por esse pai para que ele procure se inteirar da situação cotidiana das suas filhas. É importante destacar que as animosidades, os problemas pessoais de um ex-casal devem ser colocados longe da criação dos filhos, para que assim seja preservado o direito das crianças e dos adolescentes de terem um desenvolvimento saudável. Se você tem dúvidas sobre esse tema, mande a sua mensagem para a nossa produção. Eu sou Ana Zélia, para o Jornal Alerta Geral. Eu sou Ana Zélia, para o Jornal Alerta Geral.